Lá vem o Vasco pelo lado direito, é o Sinho, mas até o momento o Vasco com o Galo é preciso fazer um gol para ser campeão aqui na Independência. Ainda é o Sinho, que bola na frente para o Paraná, escutou um bonito, rolou para trás, lá vem o Montanha, bateu, defendeu o Vítio, olha o gol! Reginaldo no rebote! Gol! Do gigante da colina do Vasco! Vasco! Reginaldo, o artilheiro da Copa do Brasil, deixa sua marca! É gol, que felicidade! É gol, o meu time é a alegria da cidade! É gol, que felicidade! É gol, o meu time é a alegria da cidade!